Falando da prisão desse homem aqui, coloca ele na tela, olha só, esse é o Jean Gomes de 27 anos, ele é o ex-namorado da Maria Júlia Quintino, aquela universitária que foi assassinada no começo da semana com pelo menos 35 facadas, é um assunto que tá aí movimentando toda a nossa região, a gente tá observando o detalhe do momento que ele foi preso. Ele já falou informalmente aí sobre esse crime, porque a prisão foi agora há pouco em Pereira Barreto. E quem tem as informações pra gente é o repórter Marcio Adalto, que tá acompanhando o caso desde o comecinho. Adalto, um ótimo dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Jean Gomes foi preso perto do recinto de exposições de Pereira Barreto. A polícia já sabia, tinha informações de que ele estaria na cidade e uma denúncia anônima levou os policiais até o ponto onde ele estava. Ao ser interceptado pela polícia, ele não resistiu à prisão e confessou o assassinato de Maria Júlia Quintino aos policiais militares que o levaram à ilha solteira. Nós temos imagens da chegada dele na cidade e ele foi recebido sob fortes protestos. Música Neste momento, Jean está prestando o depoimento. Apesar de ter confessado o crime aos policiais militares, ele ainda é considerado suspeito, porque a Polícia Civil só pode confirmar a autoria dele no crime depois do fim do depoimento. O crime aconteceu na tarde dessa segunda-feira. Maria Júlia Quintino, como você antecipou, Casa Grande foi assassinada com 35 facadas no momento em que ela ia para a faculdade, perto da república onde morava em Ilha Solteira. O corpo da estudante foi velado durante todo o dia de ontem. Nós cobrimos, inclusive, o velório dela no velório municipal de General Salgado. O corpo foi enterrado também no cemitério municipal da cidade. Depois de cometer o crime, Jean fugiu em um carro preto e estava foragido até poucas horas atrás. O primo dele, que é o dono do carro, foi ouvido e preso pela polícia, mas liberado em seguida depois de uma audiência de custódia. Relembrando que ele está prestando depoimento neste momento e nós vamos trazer os detalhes deste depoimento logo mais no SBT Interior 2ª edição, Casa Grande. Tá certo, Adalto. Muito obrigado pelas informações ao vivo.